Olá guitarristas, tudo bem? Vamos para mais uma série de ideias com leeks. Desta vez eu vou propor um pequeno desafio para vocês. Eu vou improvisar sobre um tema utilizando frases e leeks muito famosos. Vamos ver se você consegue descobrir de onde eles saíram. O primeiro lick que eu vou abordar é do Brian May, do Queen, da música A One It All. O original está na tonalidade de Ré, ele começa aqui. Só que a música já vem no T6 do Céu e ele vai abrindo o pedal de volume. Então, a primeira frase foi retirada daí. Eu transportei para a tonalidade de Mi menor. No original aqui nós temos um C menor. Eu passei, no caso, para Mi. Então, o começo do meu solo, do meu improviso, foi baseado exatamente no começo do solo da música A One It All, do Queen. Só que aqui, eu usei um pouco mais de palmante. Veja, uma ideia simples, né? Transportada para outro tom. O meu segundo lick saiu da música Is This Love, do Whitesnake, do guitarrista John Sykes. Na verdade, é uma espécie de arpejo. Como o tema que eu utilizei foi Mi menor, eu não precisei nem criar um transporte. Mas veja que você tem claramente usando a tônica. Só que a sonoridade, o arpejo, é um Sol maior. Porque eu tenho Sol, Si, Ré. Por isso que soa tão agradável. Nós estamos tocando na tonalidade de Mi menor. E relativo de Sol maior. De onde sai o arpejo. A música Is This Love está na tonalidade de Mi menor. Então, é uma baita de uma sacada. Sobre esse arpejo. Que é um arpejo maior. Sobre uma base menor. Esta terceira frase. É o começo do solo de Hotel California, da banda Eagles. Só que eu transportei para a tonalidade de Sol menor. Novamente, trabalhando com relativas. Se você observar bem aqui, a parte de baixo do primeiro pedaço tônico de Sol. Então, o original é feito aqui. A tonalidade original desta música é Si. Para finalizar, vem a grande sacada. Será que você conhece este riff? Estamos falando da introdução de For the Love of God, de Steve Vai. O que eu fiz? Eu toquei este trecho ao contrário. No final, aqui, em vez de finalizar aqui, eu toquei profundamente. Você não faz ideia de quantos solos são originados, baseados diretamente em outros solos, em outras ideias. Então, eu peguei uma ideia muito utilizada. Inverti. Fica a dica agora. Experimente fazer a mesma coisa com os solos e leeks que você já conhece. Mesmo que ele seja um leek muito famoso como este. É só inverti. Consegui uma sonoridade completamente nova. Bom estudo. Bom estudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri